Um, dois, três... Queria desejar um feliz aniversário à Mínima. Muitos parabéns à Mínima, muito obrigado pelo vosso excelente trabalho na produção audiovisual do Jazz do Porto e do País. Ora então, muitos parabéns para as Mínimas. Parabéns à Mínima. Parabéns à Mínima pelos cinco anos. Parabéns à Adriana e à Raquel e a toda a equipa. Eu acho que elas são as Mínimas, mais Maxis. Bem-vindos. Bem-vindos. Cinco minutos depois. Parabéns à Mínima. É uma máxima que tivemos hoje que era dar a Mínima. A máxima e a máxima na Mínima. Estamos aqui a dar o máximo. Já recorri várias vezes aos serviços da Mínima, quer a nível de fotografia, quer a nível de vídeo. E correu sempre muito, muito bem. Nós no Jazz, muitas vezes, aquilo que fazemos fica no efémero, no tempo que já passou. E com elas são sempre uma fantástica equipa para colaborar connosco na imortalização do nosso trabalho. Só tenho boas recordações de como foi trabalhar com vocês, tanto na fotografia como no vídeo. Vocês conseguem captar o momento muito profissionais e também com excelentes ideias. Gosto muito da Mínima porque grava as minhas cantigas. Continuem por muitos anos porque têm feito um trabalho magnífico, tanto a filmar como a tirar fotos. E tem sido um prazer trabalhar com elas. Sou da opinião da Tupi. As Mínimas, trabalham ao máximo. Foi, no mínimo, perfeito trabalhar com eles. Gostei muito do trabalho deles. Nós trabalhámos juntos na sessão de fotografias para os de Spill. E foi um prazer. Ficou muito bem, as fotografias ficaram mesmo giras. Tive a sorte de trabalhar com a Mínima várias vezes. Elas tiram altas fotos e fizeram um par de vídeos onde eu tocava e para a minha banda. E a verdade é que os vídeos são incríveis, têm alto bom gosto. Queria aproveitar para suscitar a Mínima. Porque, tanto faz cinco anos, que dá mais ou menos, sei lá, cinquenta e seta anos em Tupi. Muito, muito obrigado por trabalhar comigo, por todas as fotos e vídeos que vocês fizeram. Foi incrível. Foi um prazer trabalhar com vocês, e eu não posso esperar trabalhar mais com vocês. Obrigado. 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 Muito obrigado por acabar a fazer este caminho e por usar o seu arte e as imagens que vocês produziram com alguns dos projetos que eu formei. O futuro vos sorria. A minha experiência com vocês foi muito boa. Todas as fotos vocês me tiraram. Gravaram-me um vídeo na Euro sobre o Porto. Venho por este meio a expressar o meu apreço pelas qualidades profissionais da mínima, portanto, se vocês precisarem de vídeos ou fotografias ou um site é ligar-lhes porque elas são mesmo incríveis. Só mesmo. Um bom vídeo dos Bruce Brothers, por exemplo, entre outros. E K7. Um abraço e bons máximos. Trabalhar com as mínimas é sempre divertido. Há toda a disponibilidade para resolver todos os problemas que aparecem ou estão surgindo e o resultado é o que vocês veem. Eu gosto muito de fazer a mínima. Mais do que de lamber as minhas bolas. É verdade. Aqui é um abraço para mais cinco, 15, 50 anos de trabalho produtivo e inspirado, do que vocês estão fazendo até agora. Espero que tenham um trabalho incrível que tenha feito e a serem o pessoal simpático que nós conhecemos. Parabéns! Muitos parabéns e venham mais cinco. Muitos parabéns e espero que seja mais cinco. Parabéns mínimas. Muitos parabéns mínima por cinco anos de existência. As mínimas. As mínimas são um espetacular. Estão de parabéns. Fazem cinco anos. Os meus votos sinceros de parabéns à mínima e às mínimas. abençoe-vos. E o Tio Franco também quero mandar um beijinho. Minimum!